Agora, outro marco na nossa maquiagem, Yves Saint Laurent, porque quando a gente fala Yves Saint Laurent, a gente fala assim, mas que make list, é sério, mas a maquiagem também acompanhou muito dessas cores, né? Exatamente, porque o que que acontece? O Yves Saint Laurent, primeiro que ele, eu costumo dizer que os anos 70 nasceram nos 60, porque Yves Saint Laurent veio com essa geometria, com essas cores, né? E permitiu que a maquiagem ganhasse mais tonalidades, tanto que algumas linhas lançavam a sua coleção com a grade de maquiagem. Então lançava a sombra combinando, o batom combinando com esse figurino, né? Com essa roupa. Então eu acho que ele deu um impulso muito grande para os maquiadores e para a indústria, trazendo essas cores, trazendo essa irreverência, né? Que até então nós não tínhamos. São formas muito marcadas, né? Exatamente. Nos anos 70, quando a gente vai para os 70, você passa a ter mais... são duas formas de maquiagem. Você tem a maquiagem extremamente exagerada, né? Dos coloridos, dos blushes, dos cílios, a coisa dos arabescos, né? Com as flores. E você tem também a coisa completamente neutra, aquela pele limpa, totalmente natureba, né? Os bichos grilos e tal. Por quê? São os contrapontos... Duas linhas, né? Duas linhas de produção. Mas, em compensação, você pega os black powers. É verdade. Você tem os cabelos mais soltos, mais rebeldes. Mais naturais. Mais naturais. A mulher não precisava levar três horas para fazer o seu cabelo dormir de bob, né? Ou com touca. Para conseguir ficar com o cabelo em ordem. Para ficar com o cabelo direito, né? Então eu acho que o Yves Saint Laurent, ele nos ajudou muito nessa questão de trazer essa irreverência para a maquiagem e liberdade para os maquiadores. Mas, ao mesmo tempo, deixou a mulher também muito feminina, né? Completamente, né? Se a gente pegar a moda, a Europa voltou na década de 60 com um poder muito grande, né? De Itácea, você vê, Yves Saint Laurent, você tem Paco Rabanne. Então, você tem um grupo de estilistas que ajudaram muito a mulher, a beleza feminina e com a liberdade que lá na década de 20, Focó Chanel já estava brigando por ela. É verdade. Que tirou aquelas amarras todas dos corcelês, dos corcelês. Deixou a mulher se sentindo mais livre e solta, né? Exatamente. Muito legal. Obrigada, Violine. Agora, década de 80, Madonna, não tem jeito. Unânime. Assim como Marilyn marca o cinema, a Madonna marca a cultura pop de todos os tempos. Mas com um jeito muito diferente do que era aquela tal mulher toda certinha. Aqui é o oposto disso. Completamente. Por quê? Na década de 80... Na década de 80, a mulher, ela toma o poder. Ela percebe que ela tem condições e ela, você vê, elas tomam a presidência das empresas, o mercado de trabalho é ocupado mais da metade por mulheres. Então, ela quer mostrar o seu poder. Ela mostra o seu poder. E a Madonna vem com essa irreverência, dizendo, olha, é o seguinte, eu cheguei e vai ser do meu jeito. Gostem ou não, eu sou assim. Gostem ou não. Claro que, assim, a gente está falando de uma artista, mas quantas meninas nessa geração, né? A gente, quando era adolescente... Se vestia, de vez em casa branda, aqueles cabelos assim, mais estrante. Se vestia, as luzinhas, os cabelos, de qualquer jeito. É. Amarravam lenços, usavam crucifixo. É verdade. Eu acho que ela foi geradora de uma liberdade de expressão em todos os sentidos, de maquiagem, de figurina, de roupa, que nós não tínhamos. E falando em evolução à maquiagem, dava pra gente ficar só na Madonna e a gente falaria de outros tantos estilos também, porque ela é muito amareona, né? Completamente. A Madonna, quer dizer, a gente tá falando de Madonna, mas assim, você fala aí, esse olho marcante vem porque a mulher quer mostrar poder. Ela volta àquela origem, trazendo a Cleópatra do olho muito forte. O resgate de todas elas, né? O vermelho fica ligado à sensualidade, então ela quer mostrar sensualidade, né? E a irreverência na roupa e, cheguei, tô aqui, vamos arrasar. Você falou nos olhos, os olhos bem marcados, mas já coloridos, aí sim, né? Já coloridos, porque aí a gente já tem tecnologia e tem uma grade muito maior de produtos, né? Na época da Cleópatra, a gente tinha uma grade minúscula de cores. Eram duas opções e só. E olha lá, e tudo em formato de pigmento, tudo em pó, que estamos revendo isso, você tem várias linhas de maquiagem com pigmentos, sombra em pó, pra ser usado, que são mais intensas, inclusive. Então, assim, a gente traz esse resgate de novo. Muito legal, né? Muito bom. E aí, passando os anos 80, a gente entra pros 90, pro ano 2000, com a mulher contemporânea, né? E aí já junta a tecnologia, com a maquiagem própria pra HD. Exatamente, exatamente. E que pode fazer a mulher também passear entre todas essas mulheres, de acordo com a sua personalidade. Porque, felizmente, a gente hoje tem essa liberdade. É verdade. E, claro que a gente tá usando ícones femininos aqui, mas o homem pode usar a maquiagem a seu favor, não só pra fazer a barba. A loção pós-barba, o filtro solar, um prime pra poder amenizar... Não deixa transpirar tanto, né? Exatamente, o brilho, né? Então, assim, o próprio corretivo, ou o pó, se for o caso. Então, assim, a maquiagem, ela é uma grande aliada da gente. A gente só tem que saber usar. E tem que ser cada vez mais, porque ela vem como um tratamento, não só como um artifício de beleza. Exatamente. A maquiagem é a grande aliada do ser humano desde o início de todos os tempos. Deixa eu agradecer as meninas todas, começando pela Cleópatra, que é a Viviane Garcia. Obrigada, viu, Vivi? Agradecer também a Tarsila Damasceno, que foi a Maria Antonieta. Também a Aline Pimentel, as atrizes de Hollywood. Obrigada. Priscila Freitas, a Merlin Monro. Obrigada. Aline Ribas, Ibsa Lohan. E aqui a Raquel Alonso, a Madonna. Obrigada, viu? E agradecer em especial a vocês, espero que vocês voltem. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, é muito bom vir numa produção que a gente é tão bem tratado. Adoro ouvir a Gazeta sempre. E eu preciso fazer dois únicos agradecimentos, assim, que isso aqui parece fácil, mas a gente leva a um trabalho. É, muita gente envolvida. Então, tem algumas pessoas que eu preciso agradecer, que é o Gil Oliveira, a Elaine Donine e o Cássio Reis, que foram, que me deram suporte aqui hoje para produzir essas moças para vocês aí de casa. Quer dizer, para tudo acontecer aqui, muita gente tem que trabalhar e muito do lado de lá, né? Vou passar o site para que você conheça um pouco mais o trabalho do Anderson Bueno, que é o www.andersonbueno.com. Você está falando do curso de automaquiagem, você ministra também, né? Eu ministro também. Ultimamente eu não tenho feito com tanta frequência. Você tem, no site você tem acesso, porque você sabe que eu faço muito teatro, muitos musicais, e aí a gente acaba ficando com a agenda um pouco tumultuada, mas eu geralmente ministro cursos, palestras. Isso tudo aqui faz parte de uma palestra também, que você mostra a evolução até chegar nessa moça contemporânea. Obrigada. Olha, deixa eu agradecer não só ao Anderson, mas a gente sabe o quanto que as meninas também se dedicam por horas, não só nesses dias de apresentação, mas quando a gente fala em mostrar uma década, mostrar o que foi uma mulher, a gente sabe que elas têm que literalmente incorporar essa personagem, né? É importante esse trabalho de parceria. Obrigada as meninas. Eu agradeço o Anderson Bueno, o site www.andersonbueno.com, que aí você tem as informações. Muito obrigado. Sucesso pra você, viu? Obrigada mesmo.